Em Antoalverca nós apresentámos uma equipa muito forte, entrámos muito fortes no jogo, independentemente do resultado. Acabámos com o ciclo de vitórias que vínhamos a ter, mas pretendemos já iniciar outro ciclo de vitórias contra o Amora. Nós somos um grupo muito unido e nós não vemos nenhum jogo de campeonatos juniores como um jogo fácil. Nós ficámos em nós e na nossa equipa, não ficámos na classificação do adversário nem nos últimos resultados. E estamos a trabalhar desde o início da semana para chegarmos ao jogo e apresentarmos uma boa equipa, muito confiante. E apesar de jovem, sempre muito forte e preparada para ganhar. Uma equipa forte e focada na conquista de mais três pontos na competição, diante um plantel que pode apresentar algumas dificuldades. Esta equipa pode ser uma equipa que tenha um bloco mais baixo devido a ser um jogo contra o Sporting, mas nós pretendemos entrar fortes, entrar unidos para conseguirmos ser um bom ataque e conseguirmos ganhar ainda o jogo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.